Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse é o Nerd React, eu sou o Elin, então você que não vai receber vídeo, já deixa o like do lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora lá, Taqueiro, meu olhar, né, som do gozinho, né, de o Jutsukais, então bora lá, mano, Taqueiro voltando, como e voltando, mano, com um personagem fantástico, então bora pro React em ação, lembrando que se torne membro desse canal, com os 24k, membro do outro canal também, o Elin, bora lá, que lá vai, já tem React, vários vídeos exclusivos lá, tem Save Your Friends, tem Bunkers for Dogs pra membros, tem muita conteúdo lá, vários vídeos semanais, tô lançando só o Leveling toda semana lá, e Jujutsu tem a segunda temporada completinha pra vocês, e também semana que vem, Fate, Steinite, vai tá lá, exclusivo pra membros, e aqui eu vou tá lançando Jojo Bizarre de Vetros, fechou? Voltando, galera, bora ajustar aqui, eu solto o toque, mano, cara, faz tempo que eu não trago a descrição do Taqueiro, hein, mano, olha, sumido aqui no canal, bora, 4 minutos, 2 minutos e um versículo de Play, saudade da Felice também, né? Um caminho to mais forte, sempre sera solitário, cercado por mortes de amigos e adversários, né? Foda, mano, eu sei disso, pois sou o mais poderoso, literalmente, Deus para o bem, para o mal o monstro, não tenho noção do perigo, pois pra mim nada é perigoso, mesmo que expanda seu domínio, eu venço sem esforço, já que tão me olhando, vou me exibir um pouco azul com vermelho, esse é o vazio, o colacho, do universo em meu olhar, eu sou o abismo que te olha de volta, então vamos começar, primeiro vem o esculacho, depois sou a derrota, eu quero mudar esse mundo, quero mudar as suas leis, pois quem é mandador para a morte, somos nós, não vocês, eu já perdi tanto, há sempre um novo enterro e ainda pergunto, por que eu os odeio? Meus olhos veem o infinito, mas antes não viam os outros, sempre fui tão sozinho, não é aquele agressivão que ele tá acostumado com ele, tá ligado? Não mudou o estilo aí? Ah, no refrão tem que ter, né? Eu sou o abismo que te olha de volta, Olha aí! Esperen aí! O esculacho mesmo! Muito gato! É, é tudo, mas ele é perfeito! Eu sei que fornecei! Você realmente quer lutar comigo, o cara tem zero no seu perigo, usou seu poder, olha só que fofinho. Caralho. Vou te mostrar o que a expansão de domínio é preto. É, só que você perde a expansão de domínio pro osso, porque não tem como, a expansão de domínio é preto. Vá mais, pra você acabou, e oi que tem que sair. Morio Kusho. Nossa, fora. Você não entende, então de repente tanta informação que explode sua mente, não compreende ou sabe o que sente. Ai, eu não sei, eu tô causando importante. Você perde a noção da sua percepção, toda e qualquer ação rival. Bora, então. É o domínio. Enfim. Literal. Sim, eu sou o mais forte. Olha a referência, mano. Agora que eu vou te ver, é uma referência. Eu sou o abismo que te olha de volta. Então vamos começar. Primeiro vem o esculacho. Depois... Poderia calcular o meu ser. Intocado. Irresistivo. Muito gato. Carisbate com tua cara. Mas relaxe. Tô aqui só tirando onda. Pra você nem preciso usar metade da minha força. Muito pica, tá? Muito pica, tá? Muito pica, mano. Que isso. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. O... Cara, o Gojo é... Mano, o Gojo continua sendo o meu personagem favorito de Jujutsu. Não tem como, mano. O Itadori... Eu sei que o Itadori tá crescendo muito. Mano, eu sempre tive esse mal de ser o meu favorito de seus protagonistas. E, mano, o Gojo não é o protagonista. O protagonista é o Itadori. E talvez até tanto o Yuta quanto o Itadori. Não, o Yuta foi só do filme. Mas o Yuta é meio que o semi-protagonista ali também. Se for ver, né? Em muitos casos ali. Ele vai ter mais importância de agora em diante no anime. Mas, mano... O Gojo tá muito acima pra mim. Um gosto, tá ligado? Eu preferi. Se bem que Naruto o meu favorito é o Itadori. Então, mano. Se bem, mas a maioria... O restante dos animes... Mano... O restante dos animes... A maioria... Tipo, se 90% dos animes que eu assisto, o meu favorito é o protagonista. Sou clichêzão que gosta do protagonista. E esse daqui, mano, o Gojo... Sei lá, mano. O Gojo tem algo a mais, sei lá. Algo que, mano, ele é foda por ser foda e é isso. E não tem explicação pra isso. Ele só é foda. Nasceu foda, tem os seis olhos e foda-se, tá ligado? Então, eu amo esse negócio que não precisa ter explicação pro cara ser absurdo, tá ligado? O cara só nasceu foda, nunca é foda e ele só é foda por ser ele. Tipo assim... Ele é foda por ser Santoro Gojo ou é Santoro Gojo por ser foda, tá ligado? É tipo isso. Mas é isso. Espero que gostaram do vídeo. Deixa aquele like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho tão e o sininho tão. E o Taqueiro mandou muito, tá? Voltando aí, mano. Bora lá. Volta aí com os semanais. O que você puder, Taqueiro. Porque nós aceita e manda pra nós. Tamo junto. Falou. Tchau. 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 Tchau.